Na cidade de Caratinga, disparos de arma de fogo interromperam o silêncio e o sossego dos moradores do bairro Santa Cruz. Foi uma tentativa de homicídio registrada durante a madrugada desta quarta-feira. Três pessoas foram presas como suspeitas. O sargento da PM, Gleidson Santos, gravou um vídeo. Devido a pessoas terem ouvido disparos de arma de fogo, e, no local, ter uma moto ao chão. Então, imediatamente, as viaturas deslocaram para as proximidades. E, enquanto uma viatura cuidava do local, fazia a observação do local, as demais viaturas circularam ao redor e conseguimos a prisão de três pessoas. Duas delas feridas e que não estão do mesmo lado. São pessoas algozes, um do outro. E, no hospital, todos foram encaminhados para o hospital. No hospital, houve um início de um novo confronto entre as partes, um novo atrito entre as partes. Mas nós estávamos no local, conseguimos apartar. E, agora, é apurar os fatos. No local, foram encontrados vestígios de mais de uma arma de fogo. Houve munições, estojos de dois calibros diferentes. E as pessoas que estão feridas, os dois feridos, não são do mesmo lado. São pessoas, a princípio, inimigas. O que deixa a entender que houve troca de tiro entre as partes. Não tinha muito movimento na rua. Foi no Santa Cruz, já divisa com o doutor Eduardo. Porém, os autores saíram do local. Eles foram, provavelmente, um dos envolvidos que foi troca de tiro. Eles saíram do local e foram perseguidos pelos outros. Não houve confronto com a polícia militar. Não houve confronto com a polícia militar. Foi uma prisão tranquila. Foram encontrados ainda na rua. Na abordagem, não resistiram. O confronto, realmente, é entre as partes. Porque houve mais de um local. O local onde houve a troca de tiro e o local onde eles foram encontrados. A perícia ainda está prolongando os seus exames. E agora também fará os exames nos envolvidos. E agora também fará os exames nos envolvidos.